Tô na esquina principal esperando o carro forte Tem quatro carros lá na frente só pra dar nosso suporte Mano, qualquer coisa aí bate o radinho pros seus irmãos Mano, nós tá aqui embaixo com quatro fuzil na mão Se vacilou, nós mete bala com nós, não tem pena não Minha meta dessa noite é fazer cinco milhão E os carros pretos tão com vida escura pra não dar suspeita Tem uma vagabunda me esperando meia-noite e meia E os caras já tão na cena pra levar mais três cabeças Põe a máscara na cena pra não deixar suspeita Com meu bolso muito cheio, vagabundo cheio do dor Minha vida é muito simples, não vivo cheio do ouro O meu corpo tatuado já é a cara de quadro Sabe, dessa vida eu saio sem dever ninguém Mas minha vida é muito louca, por isso não lhe convence Feitar com nós é treta, cê sabe que não aguenta não Cê sabe que não aguenta não Depois da cena é cada um pro seu lugar Vou curtir a minha vida com três putas lá no Guarujá Com o sistema querendo me derrubar E vou tirar desse exclusão o tanto que eu puder tirar Tô na esquina principal esperando o carro foz Tem quatro carro lá na frente só pra dar nosso suporte Mano, qualquer coisa aí bate o rodinho pros seus irmãos Mano, nós tá aqui embaixo com quatro fuzil na mão Se vacilou, nós mete bala com nós, não tem pena não Minha meta dessa noite é fazer cinco milhão E os carros pretos tão com vida escura pra não dar suspeita Tem uma vagabunda me esperando meia noite e meia E os caras já tão na cena pra levar mais três cabeças Põe a máscara na cena pra não deixar suspeita Com meu bolso muito cheio, vagabundo cheio do dor Minha vida é muito simples, não vivo cheio do ouro O meu corpo tatuado já é a cara de encadro Sabe, dessa vida eu saio sem dever ninguém Mas minha vida é muito louca, por isso não lhe convence Se peitar com nós é treta, cê sabe que não aguenta não 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 Depois da cena é cada um pro seu lugar Vou curtir a minha vida com texto tá lá no Guarujá Com o sistema querendo me derrubar Vou tirar desses cruzão o tanto que eu puder tirar E aí, liga em Favela do Original E aí, liga em Favela do Original E aí, liga em Favela do Original E aí, liga em Favela do Original